A ideia do clube é pedir a antecipação da parte fixa do patrocínio e adquirir em definitivo o meia Maicon, que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Recebi a informação de que o novo patrocinador do Corinthians vai pagar 35 milhões de reais, podendo chegar a 45 milhões de reais. O dinheiro antecipado será usado para comprar o volante Maicon, informou o jornalista Carlos Sereto. Vale destacar que alguns nomes já estão sendo especulados no alvinegro. Porém, até aqui, o Corinthians...